Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Eu sou o professor Tarles Elias e hoje eu vou te dar cinco motivos para você não ler a Bíblia. É isso mesmo que você ouviu, então vem comigo. Chegou a hora de Teologar. Muito bem pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teologar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, deixa o like para a gente, ativa também o sininho das notificações para você ser avisado de quando sair um conteúdo novo aqui para você. Às vezes o YouTube te avisa aí no celular, tá bom? Hoje eu vou te dar cinco motivos para você não ler a Bíblia. É isso mesmo que você ouviu. As pessoas equivocadamente entendem que ler a Bíblia é apenas um ritual que eu devo fazer, pelo menos uma vez por dia, duas vezes por dia, uma vez por semana. Ler a Bíblia se tornou um ritual, uma rotina, como se fosse um talismã, um amuleto. Não, eu tenho que ler a Bíblia porque eu sou um cristão. Então as pessoas abrem a Bíblia e leem a Bíblia. Só que ler por ler não adianta nada. Muitas pessoas já leram a Bíblia, até toda. Aliás, não é só cristão que lê a Bíblia. Tem pessoas de outras religiões que leem a Bíblia. Tem ímpios que leem a Bíblia. Filósofos, eruditos, estudiosos leem a Bíblia. Tem até ateu que lê a Bíblia. Aliás, tem até coaching que estão fazendo palestras baseadas na Bíblia Sagrada, sem ao menos crer na Bíblia, utilizando apenas a sabedoria das Escrituras. Veja, ler por ler, qualquer um lê. Não basta ler a Bíblia. Você vai num culto e o pastor vai te falar assim, você precisa ler a Bíblia. Você fala, realmente, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso fazer o meu devocional. De repente você acorda de manhã, aí você fala, vou ler. Aí você abre a Bíblia de qualquer jeito, caiu lá, sei lá, em Jeremias, que você não sabe nem em que época foi escrito, pegou um versículo do meio da Bíblia, começou a ler, não entendeu nada, fechou a Bíblia e pensou, pronto, já li a Bíblia hoje. Você acha que isso muda alguma coisa? Você acha que basta fazer isso? Ler a Bíblia não resolve nada. Então eu vou te dar cinco motivos para você não ler a Bíblia. Preste bem atenção. Primeiro, não leia a Bíblia. Medite na Bíblia. E há uma diferença grande entre ler a Bíblia e meditar na Bíblia. O Senhor falou com Josué, veja comigo, Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Josué, você não vai apenas ler, ler por ler como uma reza. Pega aí um livro, pega aí um texto, leia, coloque na sua cabeceira, coloque no rack da sua sala, na sua estante, abra aí no Salmo 23, no Salmo 91. Acho que você já viu sobre isso, né? As pessoas achando que aquele texto aberto ali vai trazer proteção. E agora estão usando a leitura bíblica como um amuleto também. Eu tenho que levantar pela manhã e tenho que ler um texto bíblico. Ler por ler não adianta. A orientação bíblica é medite na leitura, medite na lei, na palavra de Deus, dia e noite. Há uma diferença muito grande entre aquele que lê e aquele que medita na palavra de Deus. Veja o que diz o salmista, Salmo 1, acompanhe comigo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja o versículo 2 agora. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. É necessário meditar na palavra de Deus diariamente, continuamente. As pessoas mais frutíferas que nós conhecemos são pessoas que tomaram uma resolução firme para ler a Bíblia de verdade, se debruçar e meditar nela com afinco. Você precisa ouvir esse vídeo, não apenas partir para ler a Bíblia, mas para se debruçar nela de forma constante, diária, a ponto que as palavras do Senhor entrem no seu coração. Sabe o que você precisa? Vai aqui uma orientação, uma palavra pastoral para você. Você precisa tomar uma resolução firme. As pessoas que tomam uma resolução firme para ler a Bíblia de verdade, tomam uma decisão. Não, olha, eu vou pegar esse livro agora e eu vou me dedicar para entender e meditar nele. São essas pessoas que produzem frutos para o reino de Deus. Talvez quando você pega um livro e você pensa assim, não, eu vou pegar esse livro e vou ler esse livro até o fim, vou estudar. Esquece a Bíblia, pense em outro livro. Não, eu vou começar do começo e vou até o final desse livro e eu quero saber o final da história. Você já fez isso com algum livro? Por que é que você não faz isso com a Bíblia? Não basta só ler, ah, eu vou ler meu devocional. É legal fazer um devocional diariamente, constantemente, continuamente, mas não é só ler. É ler e meditar dia e noite naquilo que você leu. Segunda orientação para você, não leia a Bíblia, compreenda a Bíblia. Porque ler por ler, como eu já falei, qualquer pessoa lê. Mas você entendeu o que você está lendo? Felipe, quando se aproximou do carro do eunuco, ele perguntou para o eunuco, você entende o que você está lendo? Ele falou, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Logo, a palavra fica infrutífera. Se você lê a palavra e não entende, essa palavra fica infrutífera para você. Ou você acha que só por ler, pela leitura, vai ter algum efeito de transformação no seu caráter, no seu coração? Então veja, mais do que ler a Bíblia, compreenda a Bíblia, entenda a Bíblia. Jesus falou, meu povo erra, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Foi o próprio Jesus que falou isso. E o profeta Oséias diz que o meu povo perece, Jesus falando, o Senhor falando através do profeta Oséias, o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Está sendo destruído porque falta o conhecimento, a compreensão das Escrituras. Não basta ser crente periquito. Ir lá e buscar uma mensagem da sorte. Lembra daquele periquitinho que ia lá buscar a mensagem da sorte? Ou o biscoito da sorte. Não é apontar o dedo, deixa eu pegar agora aqui, vai ser, eu vou ler esse versículo. Aí quando você vai ler, está assim, hoje mesmo te verei no paraíso. Você fala, opa, não, essa palavra não é para mim não. Então não dá para apontar o dedo e dizer, agora vai ser nesse lugar que eu vou ler. É necessário você compreender as Escrituras, entender o que realmente a Bíblia está falando. E para isso, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Vai uma dica para você aqui, antes de ler a Bíblia, faça uma oração sincera. Senhor, abra os meus olhos. Veja comigo esse texto que está no Salmo 119, versículo 8. Perdão, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você percebeu o salmista aclamando, Senhor, abra os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos. O que é que eu não consigo enxergar? Me revela, Senhor, as suas Escrituras. Com a ajuda do teu Espírito eu vou conseguir entender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Mas quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo e você vai ler a palavra que é inspirada por Deus, nessa ajuda mútua de você se dedicar para querer aprender e o Espírito Santo sobre a tua vida, você vai entender as verdades da palavra de Deus. Terceiro, não leia a Bíblia. Obedeça a Bíblia. Olha que interessante. Há pessoas que lêem, eu conheço pessoas que já leram 5, 6 vezes a Bíblia inteira. Faz como uma rotina de plano de leitura anual, começa no começo do ano em janeiro a ler a Bíblia, no final já está acabando e já leu 5, 6 vezes e infelizmente, mesmo após ler várias vezes a Bíblia, não obedecem a Bíblia. Mais do que você ler a Bíblia, além de ler, você precisa obedecer. O que adianta você ler uma coisa que você não vai obedecer? Você estará ali apenas perdendo o seu tempo. Veja comigo esse texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja, feliz, bem-aventurado, aquele que lê, claro, como é que eu vou absorver se eu não lê? Aliás, eu posso ouvir também, existem Bíblias que são áudios, você pode ouvir também, tudo bem. Mas o que adianta você ler e não guardar? Então o texto fala, bem-aventurado, feliz, é aquele que guarda aquilo que leu, aquilo que encontrou registrado ali, aquele que vive, aquele que obedece a palavra de Deus. Então, receba essa palavra aí no teu coração, talvez você é um bom leitor da Bíblia. Não leia a Bíblia, obedeça a Bíblia. Quarto, não leia a Bíblia, creia na Bíblia, creia na palavra de Deus. Porque se você lê, mas não acredita nas suas promessas, na sua veracidade, nas suas profecias, o que adianta você ler a Bíblia? Você vai ler a Bíblia como um livro qualquer. E ler a Bíblia como ler um livro qualquer, não se torna mais a Bíblia, inspirada por Deus, a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus penetra onde o homem não consegue penetrar e separa a alma do espírito juntas e medulas. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Só a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É só ela que consegue direcionar o cristão naquilo que é o manual do cristão, o manual do ser humano. Então, eu preciso ler a Bíblia com algo a mais, com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não leia a Bíblia, mais do que ler, creia na Bíblia, creia nas suas profecias, porque a palavra de Deus é a verdade. E quinto e último, não leia a Bíblia, proclame a Bíblia, compartilhe a Bíblia. Porque se você só lê para guardar para si mesmo, você está fazendo errado. Veja comigo esse texto, Mateus capítulo 28. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Tudo que você aprender com a Bíblia, você deve compartilhar com a sua boca. Você deve repartir. Não é só ler e guardar. Assim você vai engordar de tanta coisa que você vai receber e, na verdade, não vai compartilhar. A Bíblia não pode morrer em você. O que você tem recebido da Bíblia não pode findar em você. Você não pode ser o fim da bênção. Você tem que ser o meio da bênção, o canal da bênção. Aquilo que você tem ouvido, vivido, experimentado, quando você se delicia na lei de Deus, com a palavra de Deus, você deve compartilhar com outras pessoas. Vai aqui a minha palavra pastoral para você. Não leia a Bíblia. Além de ler a Bíblia, medite na Bíblia. O que mais que eu falei? Compreenda a Bíblia. Obedeça a Bíblia. Creia na Bíblia. Proclame a Bíblia. E, assim, você vai estar agradando a Deus com a sua própria vida, vivendo aquilo que está registrado nas Escrituras. Tá bom? Foi bom para você essa palavra? Te edificou? Te fortaleceu? Te exortou? Te adilmoestou? Eu espero que sim. Eu espero que esse conteúdo tenha falado ao teu coração para que você saia desse vídeo cheio de fé. Se foi bom para você, eu peço que você compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas recebam, então, essa palavra e também se edifiquem, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like. Se você gostou aí do nosso conteúdo, vou ser sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, tem o lugar.